Olá, boa noite. Registrada a primeira morte por coronavírus no Brasil. A vítima é um homem de 65 anos que morava em São Paulo. Outras quatro mortes no mesmo estado estão sendo investigadas. Nós vamos direto para o centro de Vitória, onde está ao vivo o repórter Yuri Demuner. Yuri, qual é o número de casos aqui no Espírito Santo? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o estado não registrou nenhum novo caso de coronavírus. O número de pessoas infectadas continua sendo oito. Porém, durante o dia de hoje, novos pacientes apresentaram sintomas. O número de casos suspeitos saltou de 134 para 341. Essas pessoas já fizeram o teste para identificar a doença e o resultado deve ficar pronto amanhã. E toda a preocupação com o vírus não é exagero, gente. Profissionais de saúde afirmam que é possível a pessoa ter o coronavírus e não apresentar os sintomas da doença. Vamos ver na reportagem da Bruna Maria. Você sabe quais são os sintomas do coronavírus? Falta de ar, escorrimento do nariz, né? Tontura, sente mal-estar. É como se fosse uma gripe do HN1, uma gripe comum, né? É, o povo na rua está afiado. Entre os principais sintomas do coronavírus estão a febre, tosse seca, fadiga, coriza, bem parecidos com o de uma gripe comum. Só que nem todo mundo apresenta esses sintomas. Pela rede social, a cantora Preta Gil anunciou que testou positivo para o coronavírus. Ela contou que não apresentou sintomas clássicos da doença. Saiu o resultado do exame e eu estou com o coronavírus. Eu imagino que eu peguei de uma outra pessoa. Os estudos apontam que os casos assintomáticos da doença, ou seja, que não apresentam sintomas, tem papel importantíssimo no contágio. Esses pacientes podem ser responsáveis por até dois terços das infecções. A médica infectologista explica que detectar e quantificar esses casos ainda é um desafio. Nesse momento, a gente faz exame de quem teve algum sintoma. A gente vai investigar a pessoa que tem sintoma. Não é para qualquer um que não está sentindo absolutamente nada fazer um exame dessa magnitude, né? Para procurar esse tipo de vírus por uma razão muito simples. A gente não sabe se o assintomático tem papel na transmissão. A gente não sabe se são muitos assintomáticos ou não. E a gente precisa ter material de exame disponível para aquelas pessoas que estão com sintomas e que estão ficando grave. A palavra de ordem é se cuidar e cuidar de quem está próximo a você, mantendo todas as recomendações de higiene. A orientação é que só procure o médico casos de sintomas mais graves e evidentes. Pois é, gente. Eu estou aqui no Palácio Anchieta, onde o governo anunciou novas medidas para conter o avanço do coronavírus. A partir de agora, eventos com mais de 100 pessoas estão proibidos no Estado. E para os eventos com essas 100 pessoas acontecerem, o espaço precisa ser três vezes maior. Ou seja, um lugar com capacidade mínima e para 300 pessoas. Os ônibus do sistema Transcol também vão sofrer modificações. Amanhã, os coletivos com ar-condicionado vão deixar de circular. São aproximadamente 160 carros do sistema Transcol operado pela Serturb. E os que continuarem circulando vão receber limpeza duas vezes ao dia com água sanitária. O passe escolar dos estudantes também vai ser bloqueado a partir do próximo sábado, já que as aulas da rede estadual estão suspensas. Essas foram algumas medidas anunciadas pelo governo aqui na tarde de hoje no Palácio Anchieta. E essas são as informações do panorama do coronavírus aqui no Estado, Isabela. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Yuri, pelas informações. Olha, os caprichabas lotam os supermercados em Vitória. Hoje à tarde, somente uma pessoa encheu oito carrinhos. A compra ficou no valor de 10 mil reais e teve até confusão por causa da limitação na quantidade de venda de álcool em gel. Mesmo com a orientação para evitar aglomerações e a Associação Capixaba de Supermercados garantindo que não há necessidade de estocar alimentos, muitas pessoas enfrentaram grandes filas para comprar produtos. Aqui eu acho que é um pouco de prevenção e um pouco de medo, né, diante do cálcio foi instalado aí. Ah, aqui tem muito arroz, aqui tem café, tem papel higiênico. Produtos de limpeza tem até pouco, o que precisaria mesmo, que é o álcool estar em falta. Eu peguei mais as coisas de rotina mesmo, porque as crianças estão em casa, mas só carne, eu até desisti, porque tinha muita gente na fila. A Cíntia já estava precisando comprar algumas coisas e aproveitou para aumentar os itens do carrinho. Estou levando mais, são produtos que têm uma validade um pouco maior, tanto de alimento quanto de produtos de limpeza. E como os supermercados ficaram cheios, algumas pessoas com medo usaram máscaras durante as compras. Porque na minha situação, eu sou idosa e sou diabética, é um grupo de risco, né. Apesar de algumas prateleiras vazias e desse corre-corre em busca de alimentos, as entidades garantem que não é momento para desespero. As lojas vão continuar funcionando normalmente e não há risco de faltar estoque. A venda de alguns produtos como álcool em gel e leite foi limitada nesta rede. Mas o gerente garante que é só uma questão de reposição e que não vai faltar mantimentos nas lojas. Não, o álcool em gel você sabe que está com dificuldade no mercado, né. E quando chega alguma coisa, a gente procura distribuir para todo mundo. E algumas pessoas acham que tem que pegar uma caixa e não é por aí, né. E hoje tivemos casos aqui, né, curiosos, teve briga por álcool em gel, aconteceu alguma coisa disso. Não foi bate-pouco, foi uma pequena discussão entre clientes, só entre eles. Mas a gente chegou e conseguiu apaziguar. Teve clientes também comprando quantidade enorme, assim, coisas de 8, 10 mil reais. Olha, nós tivemos algumas situações assim, sim, tivemos. E eu acho desnecessário. Então a pessoa tem que ter sabedoria, nós temos mercadoria. Olha, a Associação Capixaba de Supermercados afirmou que não há risco de falta de alimentos nas lojas. E que algumas prateleiras ficam vazias por causa do aumento das vendas. Por isso, em alguns momentos, falta tempo para repor esses produtos. O turismo é um setor que sofreu muito impacto com o coronavírus. Nas agências de viagens, nada de vendas. O atendimento é para remarcar passeios. O Procon deu orientações. O movimento nesta agência de turismo de Vitória caiu bastante e as vendas estão zeradas. A empresa também já adiou a viagem de quase 100 pessoas por causa da pandemia de coronavírus. Um grupo de idosos que iria para um resort em Angra dos Reis teve a viagem remarcada para o mês de junho. A média dos passageiros é um grupo de melhor idade, com a média de 70 anos. Então nós achamos mais prudente fazer o adiamento e a remarcação dessa viagem. O diretor-presidente do Procon explica que além de remarcar a data, os clientes podem optar pelo cancelamento da viagem. Mas cada contrato tem suas particularidades. Se nesse contrato não tiver nenhuma cláusula, como eu falei, a gente tem que ver o equilíbrio contratual entre as partes. E sabendo que o consumidor é a parte vulnerável, nós temos que ver sim sempre em pró do consumidor. Por isso que é muito importante analisarmos o contrato e efetivamente se o consumidor tiver uma dúvida e não conseguir resolver o problema da melhor maneira, procure o órgão de proteção e defesa do consumidor. Por conta da pandemia, muitos consumidores se desesperam e querem resolver tudo às pressas. No caso das viagens, também é importante manter a tranquilidade para negociar. E neste atual momento, o bom senso entre as partes é fundamental. A orientação é procurar as empresas assim que tiver certeza que a viagem não pode acontecer. Nós orientamos o consumidor a procurar imediatamente, porque esses prazos também interferem. Uma coisa é você cancelar a viagem com seis meses de antecedência, que tem todas as reservas, né? Outras coisas é com três meses e na véspera, efetivamente. Porque tem aquela reserva, está esperando aquele consumidor. Então, o quanto antes o consumidor puder resolver, é bom. A agência do Antônio Carlos ainda não conseguiu analisar o tamanho do prejuízo por causa do coronavírus. Nesse momento, a gente não está fazendo vendas, né? Então, o nosso trabalho hoje é apenas remarcando as viagens que já estavam marcadas, né? Então, esse é o primeiro prejuízo. E vamos ver agora como vai continuar o coronavírus e os próximos capítulos aí. Olha, o governo federal recomendou que as companhias aéreas façam a remarcação das passagens sem custos adicionais para as viagens turísticas previstas para os próximos 30 dias. E os bancos aqui do estado também vão dar mais tempo para que os clientes paguem as contas. O Bandes vai suspender por 90 dias as cobranças de contratos com vencimento a partir de abril. Mas só vale para clientes com contratos em dia. O Banexos vai oferecer o reparcelamento das dívidas para os consumidores com prazo de até 60 dias para começar a pagar. Já o Cicobi diz que vai conceder a flexibilização depois de analisar cada caso. No retorno do TN2, a gente fala das mudanças na rotina dos capixabas por causa do coronavírus. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Reta da Penha. A gente já volta. Uma forma de evitar a contaminação do coronavírus foi antecipar as férias escolares. As famílias agora estão tendo que se reorganizar para dar conta dos filhos e do trabalho em casa. Alice tem 6 anos de idade e 5 de vivência escolar. A pequena, que está no primeiro ano, teve a rotina alterada com a suspensão das aulas na rede municipal de Serra. Com isso, o dia a dia dos pais também foi modificado. O Gédison, que é autônomo, precisou dar uma pausa no trabalho. Hoje já não pude fazer isso. Eu tive que vir aqui e já dar uma atenção para ela, já dar uma atenção para a mãe. E a gente teve que nos organizar o que a gente vai fazer agora com ela aqui. Eu fui liberada na segunda e hoje, como a Prefeitura da Serra decretou também para não haver aula durante esse período. Então, no meu caso, eu estou em casa e ela também. Então, foi uma mudança radical porque não podemos sair no caso. A prevenção, temos que ficar dentro de casa e isso fomos pegos de surpresa. Além da rede municipal, as escolas estaduais também tiveram as aulas suspensas nesta terça-feira. A decisão foi tomada a partir da publicação de um decreto de emergência por parte do governo. O objetivo, evitar o aumento no número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. A suspensão das aulas está sendo tratada como antecipação dos 15 dias de férias previstas para julho. De nada adiantará fechar a escola se entendermos esse período como férias e mandarmos nossos filhos para clubes, para praias lotadas, para shoppings, para lugares com aglomeração. As aulas nas unidades escolares aqui de Serra foram suspensas nesta terça-feira. Mas, de acordo com a Secretaria de Educação do município, as escolas vão permanecer abertas até a próxima sexta. Principalmente para aquelas famílias que precisam da merenda escolar para os filhos. De hoje, 17 até 20, sexta-feira, essas unidades permanecem abertas para orientação às famílias, para aquelas crianças que precisam ir à escola e para que esse conjunto de pessoas que frequentam as escolas, esse mês, possa ser organizado. E o arcebispo de Vitória dispensou os fiéis de irem às missas por causa do coronavírus. Dom Dário orientou que os católicos acompanhem as missas pela rádio ou outros veículos de comunicação. Encontros, seminários, catequés e procissões estão suspensos. A festa da Penha vai ser transmitida pela internet. Já a Romaria, que reúne milhares de fiéis de todo o Brasil, será adiada até que o risco de transmissão do coronavírus seja controlado. As orientações também valem para as celebrações da Semana Santa. Olha o medo de contrair este novo vírus provocou uma corrida em busca de álcool em gel. Teve gente que comprou o produto, sabe por quanto? R$ 25,00. E na falta dele, tem aqueles que recorrem às receitas caseiras. Mas será que elas funcionam? A nossa equipe ouviu um especialista. Vamos ver. A procura por álcool em gel nas farmácias e supermercados já é enorme. Os vidros não param nas prateleiras e o preço está alto. Mas não tem jeito. Em tempos de coronavírus, o consumidor acaba se rendendo. R$ 18,00. Caro, né? Muito caro, tá? Mas é necessário, né? Tem que prevenir, né? Quem conseguiu comprar, carrega para todo lado. R$ 4,00. R$ 4,00. R$ 4,00. Não dá para ficar sem. Dá não. Mas ainda tem muita gente procurando. Nem achei. Não tem lugar nenhum. E quando tem, eu comprava por R$ 8,00 na farmácia. Hoje está R$ 20,25. Eu comprei dois litros ontem a R$ 25,00. Com o preço alto e com a falta do produto nas farmácias e supermercados, tem muita gente em casa que está querendo virar cientista. Em tempo de pandemia, o que não falta são receitas caseiras para se produzir álcool em gel em casa mesmo. O problema é que nenhuma dessas receitas são comprovadas. E o pior, você pode achar que está protegido, quando na verdade não é bem assim. A receita caseira literalmente já viralizou nas redes sociais. E orienta, misture gelatina incolor, água quente e álcool a 96 graus. Misture tudo e está pronto. Só que isso aí pode ser tudo, menos álcool em gel. É o que explica o professor. Não vai ter eficácia nenhuma em relação à ação do produto que seria a sepsia. Então, não se pode utilizar gelatina, misturar com álcool para fazer qualquer tipo de produto caseiro. Na realidade, preparar gel em casa só se for com produtos específicos, que você não encontra em qualquer lugar. Produzir álcool em gel é bem diferente. Precisa de produtos específicos, que não são encontrados em qualquer lugar. Como o álcool absoluto, que é diferente do que a gente compra no supermercado. Água destilada, carbopol. Tem que ter equipamento. O professor Ida Elgado e a professora Marcela, que dão aula para o curso de biotecnologia do IFES, produziram para a gente. Tudo foi feito no laboratório. Então, a gente deixa em agitação. Então, aqui com o tempo ele vai ficar no gel translúcido e já pode ser usado. É tempo de cuidado, não de pânico. Para quem não conseguiu comprar álcool em gel, melhor que se arriscar em receitas caseiras. A dica é simples. Lavar as mãos seria o mais rápido, mais prudente, o mais fácil. E todo mundo tem acesso, né? Do que ficar inventando fórmulas mirabolantes para poder fazer a sepsia da mão. Tá aí, matéria bem esclarecedora, né? A gente faz um intervalo rapidinho. Na volta você vai ver como identificar informações falsas sobre o coronavírus. Agora, imagens ao vivo para você do trânsito, ali na Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. O intervalo é bem rápido. Informações falsas sobre o coronavírus têm deixado a população muito confusa. Por isso, em Vitória, uma central da prefeitura tem ajudado a esclarecer as dúvidas. A ligação chega por meio do canal Fala Vitória, o 156. Boa tarde, bem-vindo ao Fala Vitória, 156. Meu nome é Letícia, com quem eu falo? Até a tarde desta terça-feira, cerca de 200 pessoas já tinham feito contato com a equipe de profissionais da saúde, treinada para informar a população sobre o novo coronavírus. Se a senhora entrar em contato com alguém que viajou ou que é suspeito, se sentiu um dos sintomas, já pode procurar sim a unidade de saúde mais próxima do seu bairro. Os sintomas mais comuns são a coriza, a tosse, falta de ar e febre. A ideia é evitar que as pessoas circulem em busca de informação que pode ser obtida sem sair de casa. Então, ao invés de uma pessoa, para tirar uma dúvida, ir na unidade de saúde e se expor ao risco, as pessoas podem ligar para cá, tirar as dúvidas e por aqui mesmo saber se precisa ou não se direcionar a um serviço de saúde. A prefeitura reforça que o contato por telefone evita que a pessoa procure uma unidade de saúde, por exemplo, sem que haja necessidade. O ideal é que as pessoas evitem entrar em contato para que não se coloque em risco. Então, quando você liga da sua casa ou do seu celular, você se mantém em segurança para não se colocar em risco de alguém que possivelmente possa ter tido uma doença. Desde o início dos atendimentos, nesta segunda-feira, a central já recebeu mais de 400 ligações. E a maior parte das pessoas que entraram em contato foi em busca de informações sobre como se prevenir do novo coronavírus. Muitas pessoas ligam para cá para confirmar se as notícias que estão circulando, principalmente em redes sociais, se elas são verídicas. E a gente está identificando que tem muitas informações que não correspondem à realidade. Então, todas as nossas informações, elas são baseadas nos boletins da Organização Mundial de Saúde. Então, aqui a gente consegue identificar o que de fato é oficial sobre a doença, o que não é mito. Pois é, para esclarecer a população sobre as fake news, o Ministério da Saúde também disponibilizou um número de WhatsApp. É possível enviar imagens ou textos que você tenha recebido para confirmar se a informação é verdadeira. Anote aí um número, o DDD é 619-9289-4640. Vou repetir, 619-9289-4640. Olha, outra maneira de tirar dúvidas sobre a pandemia é acessando o aplicativo SUS Coronavírus. Esse que aparece aqui para você, está vendo? Para você identificar o logotipo. Com essa ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Saúde, é possível saber os sintomas e como se prevenir do vírus. Também é possível localizar unidades de saúde próximas e saber as notícias oficiais sobre esta pandemia. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você.